O Nacional de Enduro regressou à Fregues e à Lentejana de Monsaraz. E na caravana esteve também o troféu Gás Gás Portugal, mais uma vez com o apoio do Motorcycle Sports. Com a organização a cargo da Associação Clube Desportivo Monsaraz Tech Stream, a 4ª jornada da competição de 2024 foi de muita emoção e ofereceu paisagens incríveis. Com 50 anos, quando andamos de motos, já pensamos noutras coisas além do tempo e da competição. Então, pensamos, eu pelo menos penso, no prazer que me dá num dia bonito como hoje, completamente saudável, informa, fazer uma coisa tão bonita como um Enduro numa terra destas. É uma coisa mesmo única, não há dinheiro que compre nem dinheiro que pague. Mas com muitos chegados especiais, eu sou um homem de competição e de tempos, é uma coisa que eu gosto muito, gosto mesmo muito e dou sempre o meu melhor. Por entre trialeiras e trilhos sinuosos, banhados pela albufeira do Alqueva, a caravana enfrentou 45 quilómetros e três especiais de muita qualidade. A partir de chegada, ocorreu junto ao castelo local, 26 anos depois da última passagem do campeonato por esta bonita localidade. E no que toca ao troféu Enduro Gás Gás Portugal, à chegada ao Alentejo, a luta estava ao rubro, com Pedro Oliveira a liderar com uma pequena margem, seguido de Bruno Freitas e Albano Mota Jr. Com um total de 10 pilotos Gás Gás inscritos nesta competição monomarca a cargo da Jetmar, importador exclusivo da marca em Portugal, este regresso da mítica prova alentejana de Monsarás ficou marcada pela exigência do percurso e especiais, mas também pela luta pela vitória até à última especial. A Associação Clube Desportivo Monsarás Xtreme delineou cerca de 45 quilómetros de verdadeiro Enduro. No entanto, e devido às alternativas criadas na especial Xtreme Test, apenas contaram quatro resultados para o respectivo troféu. Apesar de já correr há 32 anos, sempre que houve a prova, o estive ausente ou magoado e não consegui viver. Foi a primeira vez que vim aqui fazer esta corrida à Monsarás. E realmente é uma coisa fora de comum. Uma prova de Enduro no Alentejo, na primavera, as flores, a paisagem, a água, o alquevo, o castelo, foi assim uma coisa completamente fora do normal. Hoje andava de moto e às tantas estava-me a pensar. É um verdadeiro privilégio ainda conseguir andar aqui a fazer uma coisa tão bonita como esta. Com um total de quatro vitórias em cinco possíveis, o veterano Pedro Oliveira da Race Pack, o nosso entrevistado, voltou a destacar-se e venceu em Monsarás. O piloto de Vila Nova de Gaia isolou-se assim na liderança da competição, deixando Bruno Freitas, moto a três tempos, terceiro em Monsarás, a 39 pontos. Quem venceu mesmo a primeira especial do dia e foi segunda este fim de semana, foi o jovem Albano Mouta Jr. O piloto de moto a três tempos, mantém-se terceiro classificado na geral, no entanto promete estar na luta até à ronda final em Sozelas. Eu não me movo muito por troféus. Portanto, se ganhar vou contente embora, se não ganhar o nível de contentamento é exatamente o mesmo quando me vou embora novamente. Mas o troféu tem sempre um certo objetivo para me motivar a andar mais rápido. Mas eu, basta fazer o meu melhor, para mim chega e sobra. Este Enduro teve, digamos, a cereja no topo do bolo, foi o seguinte, foi o primeiro Enduro que eu consegui ver com o meu filho mais novo, que tem 10 anos, que já é um fã do Enduro, e ele ficou tão contente, tão contente, que só de ver o contentamento da criança, por si só, já é uma vitória. É, Nendo! O troféu Enduro Gás Gás Portugal 2024, com apoio a Motorcycle Sports, regressa à 19 de maio em Alcobaça. Com a organização a cargo da Associação Cultural Palex, a jornada promete ser bastante ternosa e repleta de emoção.